Refúgio Diário Mateus Capítulo 26 A Conspiração contra Jesus e a Última Ceia Introdução O 26º capítulo do Evangelho de Mateus narra os eventos que levaram à prisão de Jesus, incluindo sua última ceia com os discípulos, a traição de Judas Iscariotes e sua angústia no Getsemane. Resumo do capítulo Neste capítulo, Jesus prevê sua crucificação iminente e anuncia que será traído por um de seus discípulos. Enquanto ele celebra a Páscoa com seus discípulos, ele institui a Santa Ceia, partindo pão e compartilhando vinho, simbolizando seu corpo e sangue. Durante a ceia, Jesus revela que um dos discípulos o trairá, o que perturba profundamente os outros. Judas Iscariotes, o traidor, sai para cumprir seu acordo com os líderes religiosos. Após a ceia, Jesus vai ao jardim do Getsemane para orar, angustiado com o que está por vir. Ele pede aos discípulos que orem com ele, mas eles dormem. Jesus ora ao Pai, entregando-se à sua vontade, mesmo que isso signifique sofrimento e morte. Enquanto Jesus ora, Judas chega com uma multidão armada, e ele o trai com um beijo. Jesus é preso e levado perante o sumo sacerdote e o sinédrio para um julgamento injusto. Conclusão do capítulo O vigésimo sexto capítulo de Mateus descreve os eventos que levaram à prisão de Jesus, incluindo sua última ceia com os discípulos, a traição de Judas Iscariotes e sua agonia no Getsemane. Este capítulo marca o início dos eventos finais da vida terrena de Jesus, culminando em sua crucificação e morte, e destaca sua submissão à vontade do Pai, mesmo diante do sofrimento iminente. Ele também revela a traição de Judas e a injustiça do julgamento que Jesus enfrentaria.